E estamos aqui hoje no meu Twitter junto com o Detona E aí galerinha Porque saiu uma notícia bomba aqui no Twitter pra comunidade do Roblox É, então fiquem ligados até o final E já deixa aí seu super like E compartilha aí com seus amigos que essa notícia é boa hein gente A parceria entre a Microsoft e o Roblox voltou E eles estão dando até mil Roblox grátis pra todo mundo Uau Todo mundo vai ganhar Roblox galera Isso, então fiquem até o final do vídeo porque a gente vai explicar direitinho como conseguir É, e compartilha aí com seus amigos porque todo mundo que cumprir os desafios ali pode ganhar Isso Traduz, traduz ali o Twitter Ó, vamos traduzir gente Eles voltaram Nossos populares cartões presente Robux do Roblox estão de volta ao estoque na loja Continue ganhando pontos usando o Microsoft Bing para que você possa estocar Uau, e se a gente clicar ali naquele link né meu Uau, vamos clicar Ó, resgatar hein Ah, daí vem pra essa página aqui gente da Microsoft É, vocês são direcionados pra essa página da Microsoft Então se você não tem o e-mail, algum e-mail da Microsoft né Isso, você pode vir aqui e inscrever-se gratuitamente Ou se você já tem algum e-mail, você clica ali no lado e coloca É aqueles e-mails que terminam com arroba hotmail, arroba outlook né Isso, ou você cria um ou você pega um que você já tem, é bem simples gente Então você cria ou entra ali, então vamos entrar Vamos entrar na nossa conta Pronto, login aqui com a minha conta, Melzinha, Mel Games, gente Uau, então essa aí é a página de recompensas e de ganhar pontos né Olha só, a gente é direcionado pra cá e você pode escolher um desses É, mostra primeiro o menu lá em cima, Mel Ali, ali, ali no canto ó Ah, aqui temos ganhar Ganhar, resgatar Ganhar é onde você ganha os seus pontos, gente É, vou mostrar ali em resgatar onde que tá os do Roblox Porque vocês vieram pelo Robux Ó, então clica em resgatar Resgatar Rola pra baixo E tá aqui, gente, código digital Roblox Uau, e a Mel já cumpriu algumas metas ali ó Isso, eu tava testando gente Então eu já tenho 220 pontos É, clica aí, Mel Vamos clicar ó Uau E aqui tá 100 Robux por 1.500 pontos, gente Mas você pode mudar a quantidade Só clicando Uau, então você pode ganhar até 1.000 Robux ali ó Mas pra isso você tem que conseguir 15.000 pontos ali nas metas da Microsoft, né? Sim, mas lembrando que é de graça, né gente? Conseguir esses pontos Então vamos ver como é que a gente ganha E vamos tentar testar, resgatar ali uma delas, né Mel Isso aí, vamos lá Vamos vir aqui em ganhar então, gente Olha Olha, tu já ganhou 100 pontos Ó, lembrando que a Mel tem 220 lá Ó, 220 Clica ali pra ver se tu vai ganhar 100 E... Uau 320 320 320 E tem esse aí no banner aí, ó Clica aí, Mel Vai em uma aventura A Mel já fez, né Mel? Sim, eles dão pontos também, gente 50 pontos Ó, tá tudo completo as missões Na verdade essas aí é pra te fazer tipo um tour virtual Então tu vai lá no monte Tu faz esses passeios virtual É só pular, gente É só pular passeio e no final tu ganha os pontos Isso aí, tem outras coisas também, né Vamos voltar lá Ó, ali embaixo tá cheio de missão pra ganhar pontos Aqui, ó Faça o tour 25, desafio, teste da Microsoft Uau, tem alguns quiz E são bem fáceis os quiz a gente fez E quando tu erra, tu não perde Tipo, ele diz, ó, melhor tentar de novo E daí tu vai na outra resposta e tá tudo certo, gente Ok, então vamos pegar um aqui Aqui embaixo, ó, comece a jogar Vamos lá, então Então a missão aparece ali embaixo, gente Em que ano o Microsoft Rewards foi lançado? Chuta aí, Mel Eu acho que 2013 Ah, não, eu errei Tá aqui, ó, tente novamente Ah, daí você escolhe uma das outras, gente 2010? Não, eu acho que é 2016, hein, Mel 2016? É muito antigo 2010 Pronto, acertei Ó, ótimo trabalho 10 e 40 Ó, próxima pergunta Onde você pode fazer compras? Eu acho que Microsoft Store? É, deve ser Acertei! Ah, boa! Daí vai acumulando pontos É Uma hora depois Uhul, vamos ver meus pontos agora Agora eu tô com 360 pontos, gente Mas o jeito mais fácil de ganhar pontos É ali através daquele Bing Que é o mecanismo de busca, né Tipo o Google É, eles falaram que você vai ganhar alguns pontos extra Ao usar o Bing ao invés do Chrome, gente É, e você pode usar todo dia Tem uma meta pra você fazer E vai acumulando pontos E pra quem tá em dúvida Se isso funciona no celular Nós testamos E realmente funciona, gente É, o link vai pra essa página aqui Onde você tem que entrar com a sua conta Microsoft Né, o arroba Hotmail O arroba Outlook Isso! Ou você tem que criar, né, meu? E a gente vai deixar aí na descrição do vídeo É, vai tá aqui na descrição Compartilha aí Bom, estamos aqui agora no Microsoft Bing, gente É, que é o buscador ali da Microsoft, né? É, ao invés de usar o Google Você usa o Bing pra você ganhar pontos Então vamos fazer uma busca pra ver se ganha pontos lá Ó, pesquisar Roblox, né, gente? Digita Ó, veio o site do Roblox Brinquedos Veio o brinquedos pra comprar Clica no site ali, no roblox.com Vamos clicar Clicamos Ó, tá com a tua conta já aí Ó, a minha conta? É Agora vamos ver se rendeu alguma recompensa lá Vamos ver Bom, vindo aqui Eu acho que eu ganhei 3 pontos É Por aquela busca Então talvez seja 3 por cada busca, gente Então é só ir lá no navegador No Bing, né? E ficar fazendo busca pra cumprir a sua meta diária É, pesquisando coisas, gente Vamos fazer mais algumas lá Nós descobrimos aqui que você pode ganhar até 30 pontos por dia pesquisando, gente Uau, usando aquele Bing, né? Isso, usando o Bing você pode ganhar até 30 pontos por dia E se usar o navegador da Microsoft, o Edito ganha ainda mais pontos bônus Então é só ir todo dia fazer algumas buscas lá Ganha os seus pontos no dia seguinte, volta lá de novo E assim você vai acumulando os pontos pra trocar por Robux Bom, gente, o Detona comprou algo ali na loja pra gente bater a meta Só pra gente mostrar pra vocês, né? Como que resgata e funciona É, porque ia demorar muitos dias pra gente chegar em 1500 pontos Mas a ideia é que vocês façam isso com o tempo E lá na frente vocês vão ir ganhando Robux de graça, hein, gente? Isso Nós fizemos isso pelo vídeo, então já detona o like aí Isso aí, vamos lá resgatar então? Ó, vamos clicar em resgatar Resgatar Vamos lá embaixo Roblox Uh E agora a gente pode escolher ali Vê quanto que é 200 Robux Deixa eu ver, 200 é 3 mil? Ah, quase, eu não Ah, não, faltou menos de 200 Vamos pegar 100 mesmo pelo vídeo Isso, vamos lá Resgatar premiação Vamos ver como é que funciona Clicou ali Oh Olha, 100 Robux Vai um código pro seu e-mail E daí vamos confirmar a premiação, né? É, confirma a premiação Bom, gente, aqui está Uau Ele diz que você pode recebê-los dentro de 24 horas É Ou então você pode vir aqui e pegar o seu código É, na verdade, eles dizem ali que podem demorar até 24 horas para chegar o e-mail com o código no seu e-mail, mas se você clicar ali já aparece o código, né? É, vamos vir aqui, ó Aqui você vê em detalhes do pedido e aqui está o código Uau Então eu vou copiar e ir lá no site do Roblox resgatar Já estamos aqui no site do Roblox, gente Onde você resgata os seus códigos É, nós vamos deixar o link aí na descrição também para resgatar, né, Mel? Isso, para ser mais fácil para vocês Então eu vou colar aqui o meu código, gente Calma, calma, vamos ver quanto de Robux tu tem aí Ó, eu tenho 76.034 Robux, gente Ó, então se ela resgatar ali vai ter que virar 76.134, hein, gente? Vamos ver É, vamos lá então, vou resgatar Bora Por favor Uuuh Deu certo 100 Robux serão adicionados ao seu saldo Uuuh, deixa eu ver Funcionou, está aqui no canto, olha Uau 134 É, então pelo jeito você vai poder farmar até mais de mil Robux, né? Porque cada uma daquela meta tu vai ganhar um código Isso, e são códigos diferentes, né, gente? Uau Então já detona o like e compartilha aí com seus amigos esse vídeo Isso aí, muito obrigada a todos que assistiram até aqui Tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.